Amanhã a gente vai começar a filmar uma série legal pra caralho no Cusinhando da Mesa de Som que é sobre gravação mas pra isso funcionar eu nunca fiz isso porque eu ficava, ah bicho, não adianta nada porque depende de vários fatores então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fixar os fatores nós vamos gravar amanhã, por exemplo, quatro tipos de bateria diferentes por exemplo, vai de metalzão extremo então é tudo fechado microfonação, tudo mais próximo tudo bem focado, bem trabalhado tem que acertar na veia de tudo, da equalização da pegada, então eu vou falar também sobre a pegada do negócio só dica de microfonação e toca do jeito que você quiser tem uma forma legal de você tocar que arranca o som como é que eu sei disso? eu gravo uma porrada de banda, já gravei metal minha vida inteira lá até 2006 eu gravei muito metal lá em Belo Horizonte e e a gente sabe como soa uma bateria de metal sem essa plastificação do caralho que tem hoje, porque meter trigger é foda-se se meter trigger é minha mãe faz e bota o trigger dela lá vai ficar lindo o som da bateria e até uma bateria de rock'n'roll setentão assim, Led Zeppelin aquele som gigante mas tem que ser forte o som, sacou? aquele som, porra pouquíssimos microfones quatro microfones só três microfones da bateria pra gente pegar a essência do trampo, sacou? você vai poder ah, qual o som que você quer de bateria? eu quero um som metal então você vai ter que buscar aquela receita ali até que se chama cozinhamento de som e qual o som de bateria? rock'n'roll então vamos buscar aquela receitinha ali de bolo e ela tem que funcionar daquele jeito porque foi assim que os caras gravaram e é assim que a gente tem que buscar o som é a melhor forma não importa se você tá mexendo no plugin ou você vai mexendo no analógico na sua mesinha de som ou você vai mexendo no seu programa, foda-se o importante é você entender o processo e entender a essência do som se você usa microfone tudo focado você vai ter aquele som focado, limpinho que é de metal metal é assim, é focado, limpinho, certo é tudo nítido pra caralho é incrivelmente na cara vlau, a batera rock'n'roll não rock'n'roll a batera é mais grandona, mais gigante você ouvir um Led Zeppelin o cara pisando o bumbum sacou? a caixa para! não ia funcionar num bumbum duplo no Led Zeppelin não ia ficar uma merda você tá entendendo? então enfim são receitas que a gente vai fazer então pra gravar a bateria e aí a gente vai acrescentando outros vídeos sobre gravação de tudo mas em cima de saber o que você quer antes é obviamente nós vamos pensar num som mais rock'n'roll então o microfone fica mais próximo ou mais afastado do amplificador por causa da sonoridade que você vai querer então não é questão de ouvir ah, qual que é o som melhor que tira de guitarra não sei o que não, o que você quer? qual que é o tipo da sua guitarra? qual que é o tipo da sua bateria? enfim, entenderam? então vai ser focado em gravação agora os próximos módulos do Cozinhano e bicho se você entrar no curso agora você vai ver que tem milhares de vídeos milhares de vídeos sobre mix que você pode baixar os arquivos mixar aí tem desde plug-in da Waves socando plug-in muito, muito plug-in mix in box tudo até o final tem uma parte que eu começo a inserir equipamentos analógicos então você ah, não sei o que eu compro não sei o que eu tenho certeza que o curso vai dar uma boa luz para você porque você vai ver eu mexendo e tirando o som com uma simples mesa de som usando Berger usando Yamaha aprendendo a calibrar Berger lá antes de usar sacou? saber o nível de distorção um monte você está trabalhando nível de ruído isso tudo tem lá cara, no curso enfim ah, não quero mexer com Berger é só inbox no Ripper e foda-se então está lá a parte todinha de inbox mixagem e agora vai entrar essa parte de gravação você pode usar seu plug-in ou pode usar seu analógico e então eu vejo vocês lá amanhã vamos começar a filmar e vamos começar a soltar a partir desse mês mais vídeos focados em gravação então o curso agora vai ter essa outra a parte eu acho que vai entrar na quarta ou na quinta parte quinto módulo do curso quarto módulo não sei é bicho e tem gravação de tudo quanto é tipo podraça feita em casa podraça sim na correria mesmo feita em casa e super confortável dentro do estúdio com sonzeira então você consegue ouvir um som podre gravado na maior menor qualidade possível com os microfones qualquer que a galera teve que a gente usou para mixar fazer um arrancar lei de pedra e uma gravação super confortável que tem uma sonzeira que a gente só vem só com conceito e vem só brincando na mix entendeu então você encontra isso tudo lá fora a parte do ProTrux que é eu comecei no ProTrux agora e não sei como é que eu faço então tem lá o ProTrux dentro do Cusinhando na medição no mesmo curso é um curso só isso tudo é um curso dentro do ProTrux tem como testar seus equipamentos como saber medir a distorção harmônica nos equipos ah eu gosto dos harmônicos desse pré você vai saber medir esse harmônico no seu pré então se ele tiver harmônico que não tem isso tudo tem lá dentro no ProTrux então você não sabe nada entrou no ProTrux agora fica perdidaço mas é perdidaço não é aprender a gravar aprender a editar não é aprender a configurar IO que é uma merda de configurar é aprender a configurar pica é comandos que você dá sem querer que avacalha tudo então essas dicas que são importantes você chega no estúdio tem ProTrux você vai perder lá o cara dá um coma de cá acabou você não sabe o cursor fica no lugar errado enfim essas coisinhas chatas que quando você entra no programa não sabe mexer então está tudo lá é só botar em prática a gente se vê lá em liceal.com e está em preço promocional e aproveita senão vai ficar de fora aí é o importante você tem um ano de acesso então a gente vai colocando coisa depois já acabou um ano você paga mais um ano e vai mais um ano acessando coisa nova enfim a gente está sempre colocando coisa nova na medida possível e você vai acessando isso e vai pegando coisa pode baixar os vídeos de YouTube para você poder ver depois em casa se a internet for ruim e baixa também os arquivos de áudio para você fazer a mixagem em cima do seu programa usando seus plugins usando suas coisas eu uso as minhas coisas você usa suas coisas precisa ter mesa analógica? não cara precisa ter o internet para você baixar os vídeos e depois precisa ter tempo para você estudar aquela porrada de coisa que a gente passa lá beleza? então a gente se vê em liceal.com tchau tchau tchau